Música Como o ensino do passado pode influenciar o processo educacional do futuro? O ateliê de história da educação da UERJ tenta responder a essa pergunta. Ele surge um pouco da necessidade que a gente tinha de fazer umas ações no ensino da graduação. Portanto, revitalizar os ambientes de trabalho da graduação e dar uma certa identidade à própria faculdade de educação. Que ela não tem muito essa característica. Afinal de contas, o que é que se ensina, o que é que se faz aqui nesse espaço? Funcionando no 12º andar da UERJ, o projeto tem mobílias e objetos escolares de diferentes décadas. Então, o que é que a gente pesquisa do ponto de vista da história da educação? Um conjunto de problemas, um conjunto de objetos, um conjunto de elementos que ajudam a gente a pensar como a escola foi criada e foi sendo transformada. E isso vai desde, digamos assim, esse desenho geral da arquitetura do prédio da escola, as suas repartições internas e aquilo que povoa a escola. E ao lado disso, nós vamos também pesquisar e disparamos também uma campanha de doação de coisas ligadas à escola e à escola de outros presentes, de outros tempos. Alguns livros retratam as escolas e uniformes do passado, mas o objeto que chama a atenção nesse espaço é a palmatória. É uma coisa que a gente vê narrada, aparece nas narrativas de vários, em vários romances e também em documentação de professores, de alunos e de famílias que vão fazer referência ao uso e vão denunciar o uso abusivo do suplício do castigo corporal no interior da escola. Portanto, essa peça, quando nós encontramos, foi uma descoberta importante porque vai ajudar o aluno a compreender que a escola já desenvolveu, já funcionou do ponto de vista da relação do adulto com a criança, do adulto com o jovem, já recorreu ao castigo físico como uma forma de disciplinamento, coisa que eu acho que nós, de fato, avançamos, como abolimos essas formas de relação entre adultos e crianças com o fim dos castigos físicos no interior da escola. Então, portanto, a olhar para a palmatória, ela parece que nos ajuda a pensar um tempo em que era uma prática ordinária, é uma prática comum, não só dentro da escola, mas na sociedade de um modo mais geral, do uso dos castigos físicos, dos suplícios, enfim. Entre o mimeógrafo, o globo e outros objetos, o que pensam os futuros profissionais da educação? Quando a gente chega numa sala dessa, vê as cadeiras, aí você vai se colocando naquele tempo, vendo, nossa, eu estudei numa cadeira assim, eu tinha tais elementos naquela sala de aula que faz a gente recordar a escola do passado, o passado histórico da escola. Então, eu acho, assim, um espaço muito interessante, tanto para a formação inicial, quanto para a formação continuada dos professores que passaram. A história da educação no Brasil, ela tem uma formação muito sólida e que não é algo pessoal, mas que é algo que vem se desenvolvendo desde a nossa colonização até os dias de hoje e serve para mostrar que a escola não é um lugar estável, mas que ela deve se acoplar a cada momento da história do Brasil e deve saber trabalhar isso com seus alunos. A gente consegue tornar palpável todos esses instrumentos, consegue assimilar isso melhor e, com certeza, a gente consegue levar para frente os nossos alunos, para as pessoas que a gente vai ter contato, para que o processo de ensino e aprendizagem seja facilitado e para mostrar também que a história da educação é uma coisa importante, a história é importante. Um espaço cheio de memórias. Falando nisso, vamos saber das alunas da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, quais memórias elas guardam da vida escolar. Eu me lembro que a escola que eu cursei da primeira à quinta série foi, é até hoje, escola 2113 Luiz de Camões. Eu me lembro da minha professora, o meu primeiro dia de aula, Neuza Roubalinho de Paiva, esse é o nome dela. Ela, antes de começar a aula, ela fez a gente ficar em pé e falou que, daquele dia em diante, ia começar a formação de um verdadeiro cidadão. Educação antigamente era melhor. Por quê? Porque dentro da escola, mesmo uma escola pública primária, havia aula de canto, nós tínhamos música, nós tínhamos, havia o coral, que inclusive se apresentava lá no teatro João Caetano. Os primeiros dias de aula, para mim, foram muito bons. Eu me lembro que até na quarta série eu participei de uma maratona escolar. Dentro da quarta série, cada colégio mandava três alunos para participar dessa maratona de todos os colégios públicos do Rio de Janeiro. Eu, graças a Deus, estivei em décimo lugar e fiquei satisfeitíssimo. No meu tempo, não tinha palmatória, não tinha nada disso, mas uma repreensão. E escrito no livro da diretoria, a aluna era considerada irresponsável para estar dentro daquela escola. As alunas mais comportadas, que iam melhor uniformizadas, elas tinham a incumbência, no final da semana, de revistar o uniforme, revistar as unhas, o cabelo dos alunos, se tinha ou não piolho, que era muito comum na época. Então, nós fazemos, eu fiz várias vezes, parte do pelotão de saúde. Era status levar a pasta da professora. Então, são recordações boas, que hoje eu não vejo, nos tempos comuns, nos tempos comuns de hoje, respeito ao professor, respeito à bandeira, cantar o hino nacional. Então, isso tudo hoje eu vejo que foi abolido. Outra época, outros tempos. O projeto está aberto à visitação e também recebe doações de uniformes, fotos e materiais escolares de qualquer época. Se você quiser ajudar ou apenas fazer uma visita, entre em contato pelo telefone 2587-7535 ou mande um e-mail para atelier.erj.oi.com.br. Tocou o sinal, hora de ir embora. O campus de hoje chegou ao fim, mas deixamos um espaço aberto para elogios, críticas ou sugestões. Até o próximo programa. Tocou o sinal, hora de ir embora. Oh, caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos